Chama o menino, vou fizer o diferente Eu vivo pra você curtir Fez o Medeiros e o Rodaixão Falou que eu tô conosco na sua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Falou que eu tô conosco na sua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar É só me ligar que a perna fica bamba Só me ligar As minhas conversas sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito, não aceita os amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito, não aceita os amar O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito, não aceita os amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, não aceita os amar E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito, não aceita os amar O romance desapegado O romance desapegado O romance desapegado Eita coração Essa é pra tocar nos paredão das minhas maquejadas Mas é sem vai trabalhar Cédeis e Medeiros Corró de sol Ao vivo Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Comer pra você que nunca vou te enganar É só a fase de rir, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E a fim da minha vida eu posso prever Não precisa do tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Oh, nega desgraçada Volta, mulher Vamos curso e vamos dançar Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só a fase de rir, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Pode trazer um linho, viu? Ô, porra, diferente Pra tocar, viu, menino? Pra tocar, coração Samba Chegando mais Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu coração Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro E saudade desse serro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpa Eu desculpo tudo Ô, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoo a facada Ô, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Ô, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoo a facada Ô, Rita Ô, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Se eu não quiser Cuida, menino Pra dançar, vamos Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu coração Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro E saudade desse serro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoo a facada Ô, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Ô, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoo a facada Ô, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Samba Samba Fizeiro, papai Cê tem cimeteiros Corró, desceu Vai Pai Pai Há, Cê toma 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 Minha É pra dançar Pra curtir Ao vivo Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o bicho pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro frente, cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, ah Primeiro frente, cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, ah Agachitoma, 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 menino Vem dançar, vem É o piseiro do ferê Forró, dançou Chama É mais sucesso pra você Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve e não para Hoje eu vou te encontrar Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente chama Vem, 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 vem Rebola, vem Rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha Só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Em meu coração Vem, vem, me dá tesão Devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Em meu coração Vem, me dá tesão Devagar E quando você vai embora Minha vida sobra Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente ensinava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Machuca sim Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Em meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Vem, me dá tesão Devagar Hoje é o aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda Me chama de meu bem Quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei o lança pra vaporar com ela Em cima da minha laje eu taco, meu taco nela Tocando noce tu faz o movimento E eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Hoje é o aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei o lança pra vaporar com ela Em cima da minha laje eu taco, meu taco nela Tocando noce tu faz o movimento E eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Hoje é o aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei o lança pra vaporar com ela Em cima da minha laje eu taco, meu taco nela Tocando noce tu faz o movimento E eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Ai, pai Cê é desde Medeiros, porró de sol É sucesso que tu quer, então toma, menino Chama, chama E vem dançar, vem É o ninho aqui, chega em brasa E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Só não me arruma o problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rapa, toma tapão 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 Vai já se prepara Vai já se prepara Na rapa, toma tapão Toma, toma Toma, menina É o ninho aqui, chega em brasa 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 Vai já se prepara Já se prepara Não vai se prepara É o ninho aqui, chega em brasa Já se prepara E já se prepara Já se prepara Eu sei que eu não sou teu dono, mas o tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do Rabatão Dançando rave ou mandela, sei qual é tua intenção Com as carinhas de safada batendo o topo no sol Eu sei que eu não sou teu dono, mas o tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do Rabatão Dançando rave ou mandela, sei qual é tua intenção Com as carinhas de safada batendo o dança vai Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e nunca em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e nunca em qualquer papinho Então deslizar, vai, vai E prepara, vou zipar, vai ser só colocadão Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Prepara, vou zipar, vai ser só colocadão Vem pra final, buão, menino Cédeis e medeiros, porra, deixou Cédeis e medeiros, porra, deixou Cédeis e medeiros, porra, deixou E tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um cano Tá ligado que a Deizinha aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelado botendo no meu coração Marca pra nós se ver, pode ser pra beber Hoje eu quero você, vem me satisfazer O teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de bapu, bapu De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de bapu, bapu De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de bapu Eita, só linda, pera Cédeis e medeiros, porra, deixou Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um cano Tá ligado que a Deizinha aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelado botendo no meu coração Marca pra nós se ver, pode ser pra beber Hoje eu quero você, vem me satisfazer O teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de bapu, bapu De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de bapu, bapu Eu jogo rabo de papo, eu jogo rabo de papo, eu jogo rabo de sequenciado, toma, toma sequenciado De papo por papo, toma, menino Olha o swingão, e se a porra deixou Tô ouvindo Bora! Bora ver o bingo, o bingo do piseiro Como é diferente, viu? Ai meu Deus! E hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda, em rapariga, fuma, cigarro a contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo, comer abelha com mel, manda foto pra ex-navar Harra dentro do motel As doze é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda, em rapariga, fuma, cigarro a contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo, comer abelha com mel, manda foto pra ex-navarra dentro do motel Sextou, 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 eu sei E já que tu cessou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu cessou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu cessou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu cessou, tu vai sentar mais uma vez É o friseiro, é pra tocar no quaredão E hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda E rapariga, fumaça e carro ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo, comei a abelha com mel Manda foto pra ex da farra dentro do motel E hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda E rapariga, fumaça e carro ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo, comei a abelha com mel Manda foto pra ex da farra dentro do motel Sextou, 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 eu sei E já que tu cessou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu cessou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu cessou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu cessou, tu vai sentar mais uma vez Ai, meu Deus Essa é a luz ruim, menino Essa corrala é só Dez e medeiros Chama, chama É pra você curtir dançar Ouviu, viu?